Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente aqui pela sua TV Câmara. Veja só, desta vez nós vamos conversar, como sempre, com um artista paraibano. Mais precisamente, paraibano Pessoense da Gema, porque nasceu na rua Duque de Caxias, número 123. Dá para ser mais Pessoense do que isso? Mas tem uma coisa, é um artista internacional. Mas você pode até dizer depois, não, mas não é tão famoso quanto Roberto Carlos, Caetano Veloso. Não, tudo bem, mas não estamos falando de fama, não. Estamos falando de participação da música na Paraíba e a nível internacional. Ele toca aqui na Torre, aí depois toca em Montrô, na Suíça. Aí vem e faz um show em Tambaú e no verão, na Europa, que é em maio, por aí, ele vai lá em Paris e se apresenta lá também. Quer dizer, é internacional. Paulinho de Taça. Não me quitte não, tem que esquecer. Tem que esquecer, tem que esquecer. Tem que esquecer, tem que esquecer. Não me quitte não, não me quitte não, não me quitte não. Eu já me quitte não, não me quitte não, não me quitte não. É bom. Eu já estou com quem você, eu também, olha. Não me quitte não, não me quitte não, não me quitte não. Isso porque eu não me quitte não. Não só em show seu, que você prepara, mas também em show de outros artistas aqui, Paris, Suíça. Como é isso? Como é que dá para organizar essa história artística durante o ano? Olha, eu comecei minha vida de músico por necessidade financeira na cidade de Belo Horizonte, em 1986. Eu fui lá ver um show do Jean-Luc Ponti e o ingresso era tão caro e eu emprestei uma parte do dinheiro a um amigo para comprar o ingresso dele e ele gastou o dinheiro da minha volta. E eu não tive mais como voltar para Paraíba. Aí o que acontece? Eu sabia tocar algumas músicas de Tim Maia, até um repertório simples que eu aprendi em casa, que eu nasci no meio de músico. Eu nasci, meus irmãos tinham um conjunto chamado Os Quatro Loucos, que participou do Zé Ramalho. Eu ia dizer depois, é irmão do Golinha. É, sou irmão. Às vezes até, você já... não esqueça o raciocínio que você ia levar. Sim, sim, sim. Mas eu ia citar isso depois, porque você, apesar de todo mundo te reconhecer, te conhecer como Paulinho de Taço, mas as pessoas costumam dizer Paulinho de Taço, irmão de Golinha. Porque Golinha é uma figura... é uma referência, né? É, em João Pessoa. Tem umas pessoas em João Pessoa que morreram e todas fazem falta. Mas tem umas pessoas que fazem falta demais. Golinha faz muita falta. Golinha, dona Creuza Pires. Creuza Pires, né? Na área do jornalismo, o Balula, o Oduvaldo Batista. Porque são pessoas que não só faziam alegria, mas contagiavam as outras. É, tinha esse envolvimento cultural e social, né? Tinha um envolvimento com a cidade, com a identidade da cidade. Mas como eu ia te falar, então eu comecei a tocar na noite em Belo Horizonte e a coisa deu certo, funcionou. Eu consegui pagar meu aluguel e fazer minha feira e tal. E eu fiquei dois anos e meio por lá tocando. Abandonei a universidade, porque eu fazia educação artística aqui na UFB. Eu era colega de Totonha, colega de J.R. Spindler e uma galera muito louca. Beto Júnior, né? Quirinos, aquele menino ator, né? Então eu fiquei nessa coisa de tocar e fui me sustentando com isso e a coisa foi dando certo. Aí surgiu um convite pra ir tocar em Genebra. E eu, foi minha irmã que me chamou, Diana Miranda, que é minha irmã. Se Paulo vir tocar comigo aqui, eu tô precisando de um músico e tal. E eu fui pra Genebra tocar com ela. Chegando lá, ela conseguiu montar uma outra banda com outro pessoal. E eu fiquei trabalhando na noite num bar. E daí eu nunca mais parei, quer dizer, passou a ser uma profissão mesmo. Embora eu não previ isso. Não tenha planejado. Não planejei. Sempre adorei música, sempre gostei muito de cantar. Eu emprestei minha voz pra muita gente, por exemplo. Eu, a minha primeira interpretação séria, assim, em festivais, foi no festival de canção universitária. Eu defendi uma música de Dida Fialho. O Dida tava no Rio e disse, defende aí essa música aí. Eu tinha 17 anos. Aí defendi a música. A música trouxe o segundo lugar ainda. E a nossa banda, na época, né? Nós tínhamos uma banda que chamava a banda do Babilá Castral, do Horizonte Perdido, da Noite da Lua Preta. Que foi a banda que defendeu essa música de Dida. Mas eram coisas, assim, esporádicas. Não era uma profissão. Era um lazer, um prazer. 17 anos. É, era muito jovem. Mas veio espontaneamente. E eu acho que deu certo, né? Até hoje eu consigo sobreviver dessa profissão. É, mas peraí. Já que eu falei na abertura a coisa do internacional, eu vou... Vamos insistir nessa tecla pra gente... Sim, vamos. Vou passar pra uma história de vida, mas desde criança. É, é... O verão aqui, na Paraíba, é esse período, né? Dezembro, janeiro, tal. Você sempre tá aqui. Sempre tô aqui. E você concentra as suas permanências na Europa também no verão lá. É, a partir do mês de maio, que o verão na Europa, ele começa, na verdade, em junho, né? Mas no mês de maio já começam as manifestações artísticas, os festivais. E é nesse calendário que eu me incluo, né? Eu, tanto como cantor, compositor, intérprete, como músico. Eu também trabalho como músico. Eu não sei se você sabe, eu sou percussionista. Claro, claro. Tá aqui o pandeiro e daqui a pouco... E eu tenho esse envolvimento com música africana, com música francesa. Trabalho com gente de todo... Não tem uma coisa assim, né? Todo estilo, tudo mais. Genebra é um lugar hipercosmopolita, né? Eu acho que é uma cidade mais cosmopolita do mundo. Você, porque tem a sede das Nações Unidas em Genebra, tem a ONU. Então, todas as representações do mundo estão em Genebra. É a esquina do mundo. É uma coisa fantástica. É um lugar onde a tolerância é exercitada, sabe? A gente aprende a ser tolerante, aprende a respeitar as outras religiões. Essa coisa é muito praticada em Genebra, sabe? É uma lição de vida morar em Genebra. E você acaba também, na prática, aprendendo muitas línguas, né? É, exato. Pelo menos, mesmo que não seja a dominar mesmo a conversação, mas... Não, mas você tem ali, você convive com, por exemplo, a Suíça fala quatro idiomas, né? Oficialmente. É o francês, o alemão, o italiano e um dialeto entre eles que se chama Swiss Romand. Que é um dialeto que mistura alemão, italiano e francês. E tem um pouquinho do latim também. Aí, esse eu não consigo falar. E eu não domino a área de línguas, mas já tinha ouvido você cantar essa música outras vezes. E, repito, eu sou um leigo, mas eu acho que você domina bem a pronúncia. Eu acho que é devido à prática, à convivência lá, né? Porque o que eu quero dizer é o seguinte. Então, às vezes, a gente vendo, ouvindo umas pessoas daqui cantando, a gente nota o nordestês entrar no francês, tá entendendo? Você não, você canta, a gente sente um sotaque mesmo como se fosse o francês puro, né? Com naturalidade. Eu acho que é a prática lá, né? A melhor maneira de aprender é a prática. É, eu estudei muito tempo na Aliança Francesa, antes de ir para a Europa, coincidentemente. Eu sempre gostei do francês, né? Ah, e vem a soma, né? Quando eu fazia universidade, ao mesmo tempo eu fazia a Aliança Francesa. Porque todos os estudos de arte, e principalmente a história da Paraíba, você encontra mais coisas em francês, em inglês, do que em português mesmo, né? As coisas de France Post, as coisas que estão na Holanda. Então, eu sempre tive essa atração pelo francês, mas para crescer culturalmente e aprender mais. Entendo. Agora, é, mas a gente pode voltar à Europa? Pode. Mas, mas para a gente, a gente está aqui na João Pessoa, Bá da Pólvora. Bá da Pólvora. Casa da Pólvora. Casa da Pólvora. Então, a gente, para a gente não acabar se desviando aqui, europeusando demais, faz um som aí brasileiro, paraibano. É, é, para a gente, senão é porque eu já estou me sentindo aqui um europeu. Falando de Europa demais. Vamos, eu tiro um som aí. Olha, eu vou fazer assim, vou cantar uma canção de um compositor paraibano, que eu adoro, que eu amo, que é o Milton Dornelas. Legal. Então, essa canção que eu vou cantar dele, eu não defendi no festival, eu defendi outras, mas na hora que ele quis gravar essa música, ele me chamou para colocar a voz na música. Ao invés da voz dele, ele colocou a minha. Ah, muito bem. Então, eu vou fazer essa homenagem a esse grande compositor que eu amo, que é o Milton Dornelas. Milton Dornelas com Paulinho de Itácio. Talo de Capim. Brisa, fim de tarde, cheiro de maracujá, talo de capim na minha boca. Beijo, febre, arde, internoite e madrugar, durmi com teu cheiro como roupa, trego, enfim, que a vida dá, mimo para quem soube esperar. Copo d'água, sono calmo, salva o coração, coisa tão pouca. Chuva, terra fria, o quarto escuro deslizar, âncora da tarde em mar sem porto. Amo a pele, se o quarto escuro deslizar, mão as pera seda no teu corpo, trego, enfim, que a vida dá, mimo para quem soube esperar. Copo d'água, sono calmo, salva o coração, coisa tão pouca. Muito bonita. Milton Dornelas e Ronaldo Monte. O eto Ronaldo Monte, o cronista. É maravilhoso. Todo prosa, que qualquer dia desse também vai vir aqui conversar com a gente. É maravilhoso. Pode não ser aqui na Casa da Póvora, mas no estúdio mesmo do nosso programa. Veja, e eu achei assim, eu já ouvi essa música outras vezes, naturalmente. Agora, agora eu senti uma coisa meio mineira nela, sabe? É, o Milton, ele... Ela parece com aquela música do interior de mim, né? Todos nós tivemos, o Milton é um amigo que nós nos conhecemos, nós tínhamos 14 anos, em Jaguaribe, né? Nós morávamos na mesma rua, praticamente. E ele, tanto ele como eu, nós tivemos essa influência forte do Clube da Esquina, do Milton Nascimento. Isso aí foi um movimento musical brasileiro que mais nos influenciou. porque nos deixava livre pra assumir uma coisa que não era bossa nova, que não era... Era uma música que tinha a ver com os Beatles, que tinha a ver com o pop. E ao mesmo tempo tem essa coisa linda, né? Lírica, que são as harmonias, as melodias do Milton, né? E você falou em Beatles, na turma de lá saiu justamente aquela da Rua Amarilete, que foi a consagração da mistura Minas Beatles. Exatamente, é. Agora, Paulo, vê só. A gente não faz pesquisa sobre vida dos artistas aqui, não. Mas a gente procura saber, mais ou menos. E você já disse que vive de música exclusivamente. Mas, aqui, há uma lamúria muito grande ainda, assim, da questão do cachê e de pagar pouco e atraso. Muitos artistas reclamam como é a vida do artista na Europa, o artista paraibano na Europa. Mas você vai falar disso daqui a pouco. A gente vai dar um timing e volta já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Estamos de volta com o programa Nossa Gente, aqui, ao lado da Casa da Pólvora, em João Pessoa. É mais misturando aqui uma coisa, uma música mundo, música paraibana, música europeia, porque estamos com um artista que faz show, como eu disse no começo. Canta na torre, aí canta em Montreux. Canta em Tambaú, aí canta em Paris. Sim, mas por falar nisso, nessa ponte aérea, que é uma grande ponte aérea, viu? Por falar nisso, a gente deixou no primeiro bloco um mote assim, sobre não a música em si, mas as condições de trabalho, do mercado. Você vive aqui e lá, como é que funciona? Onde é melhor? O que é que é ruim? Olha, é complicado, porque é uma concorrência muito grande, né? Eu consegui sobreviver bem, assim, me virar legal por causa dessa coisa polivalente que eu tenho, de tocar percussão, de tocar violão, de acompanhar alguém, de se acompanhar, né? De tocar baixo. Eu também sou baixista, eu toquei em bandas de Holodun. Todas essas músicas de três acordes, eu sou fera, né? De baixo, assim. Eu quero tudo, assim, com três acordes, né? Então, para mim, foi relativamente fácil. Além do meu envolvimento com outras áreas, né? Com composição, com arranjo, com balé de dança contemporânea. Então, eu consegui, mas eu sei que é muito, muito, muito complicado. Os cachês não são importantes, não são maiores que os daqui, né? Eu acho que o cachê daqui está na faixa de 200 reais, 250 reais. É, os meninos tocam na noite, né? É vantagem para quando você toca todo dia. Como no caso do Tony Leon, que faz a canoa do camarão. Entendo. No caso do Van Dix, que também trabalha diariamente. Então, esses caras, eles são geniais. Eu acho, tocar na noite é uma coisa hiper complicada. Eu admiro os músicos da noite. Para mim, são os maiores, sabe? Eu me venço. Eu vou para o Bahamas, eu fico assim, vendo o Joca do Acordeão tocar, vendo a galera tocar. Eu fico maravilhado. E eu me orgulho muito de fazer parte desse time de músicos da noite, sabe? Eu tenho essa coisa que eu preservo. Eu fico orgulhoso quando alguém liga para mim, Paulinho, vem tocar aqui. Eu vou na mesma hora, assim, com a maior alegria. Não tem nenhum problema quanto a isso. Agora, é complicado. Eu consegui. O Austin está lá na Europa também, trabalhando com música. O Ivan Santos também, né? O Ivan Santos está na Alemanha, em Colônia. Eu não tenho muita amizade, muita intimidade com o Ivan Santos. Eu conheço, admiro demais o trabalho dele. Porque ele é anterior, né? Mas o Ivan, ele faz parte de uma geração na frente da minha, né? É. Mas o Ivan, ele também faz a noite. Ele também faz oba-oba. Ele também toca no barril lá, no barco chamado Barril, que tem no centro de Colônia. Colônia? É, ele mora em Colônia, na Alemanha. Eu acho que ele mora perto de Hamburgo, alguma coisa assim. Eu trabalhei com umas artistas de lá que também trabalharam com ele. A gente fez essa coisa. Mas é assim, eu não condeno quem sai do Brasil para ir para fora tentar uma coisa. Porque, de qualquer maneira, todo artista brasileiro tem essa capacidade de ser versátil. Porque nós somos cosmopolita por natureza, né? Nós somos uma mistura. Essa miscigenação nossa aconteceu de uma forma muito interessante no Brasil. Eu conversando um dia com o Naná Vasconcelos, ele falando de música africana, ele disse, rapaz, mas não tem como comparar a música africana que se pratica no Brasil, que foi gerada pela miscigenação no Brasil, com a música dos Estados Unidos ou de outros países. Eu disse, mas por que, Naná? Eu disse, porque simplesmente Moçambique não conhecia a cultura de Angola, Angola não conhecia a cultura de Guiné-Bissau, Guiné-Bissau não conhecia a cultura do Mali, o Mali não conhecia... E todas essas culturas se misturaram no Brasil e de forma que o africano, ele não se reconhece. Ele chega no Brasil, ele não se reconhece. Ele não sabe como é que o Djambe foi se misturar com o Birimbau, como é que, sabe? E essa coisa é muito interessante. A miscigenação e a coisa da música africana no Brasil, ela foi diferente em todos os outros países. É, surpreende o próprio africano. O próprio africano. Eu tenho amigos meus que me escutam música brasileira e falam, mas isso aí não é a África. Não, mas é a África que deu certo. Para mim, a melhor África do mundo é a brasileira. É verdade. Eu não tenho... Agora, a gente falou do músico, eu queria te ouvir também, eu ouvi assim, de você, a questão do público. Eu vou... assentar melhor minha pergunta, minha questão. É assim, um dia eu estive com o Vander Farias. Sim. Que, inclusive, já nos deixou, né? Infelizmente. É, o Vander. Mas ele passou um tempo muito curto na França. Sim. E ele um dia me contou, eu ouvi atentamente essa história, passei... Ele passou umas três horas me contando essa história dele na França. E eu fiquei atentamente ouvindo aquilo. E eu achei curioso, assim. Ele disse que é muito diferente do Brasil. Ele um dia estava tocando, a primeira vez estava tocando. E ao contrário da gente brasileira que fica vibrando, quando o artista termina uma música, valeu! Lá não, ele disse que terminava uma música, às vezes empolgante, mas os casais, as pessoas, tudo quieto. Era em bazinho. E as pessoas tudo quieto. E ele ficou muito tenso, achando que estava desagradando. Eu sei que essa vai ser a última, a primeira, a última vez que vou tocar aqui. Era um bazinho chique na França, sabe? Certo. Aí quando terminou, pelo contrário, o dono veio e disse, olha, quer continuar? Na próxima quinta-feira eu vou dobrar seu cachê e tal. Aí ele ficou chocado e pensou que o público não estava gostando. Aí ele disse ao dono do restaurante, ele disse, não, é porque as pessoas aqui são assim mesmo. São mais frias, mais... Se manifesta de uma forma diferente. Não tem aquela empolgação brasileira, não. É. Você é mais também palco, é mais festival. É. No festival, como é que funciona essa reação do público? É caloroso. É, né? É caloroso, é forte. A música brasileira, ela tem essa coisa rítmica, né? Da dança, né? Do calor. E sempre foi muito, muito bem recebido. Muito, muito caloroso. Já houve alguns lugares em que não agradou. Já houve um lugar que toca baixo, menos. Ah, é, né? E eu me aborreci, aí o cara falou, ó, sua música, ela é pra uma mesa não escutar a conversa da outra. Eu disse, mas rapaz... Como assim? Aí eu meti-lhe um pandeiro na cabeça dele. Foi mesmo? Ah, pra falar em pandeiro, tu não vai meter na cabeça de ninguém aqui, não. Mas vai tocar aqui um pouquinho, pra mostrar o lado. Mas peraí, mas antes da história do pandeiro, como foi mesmo isso? Não, não foi uma história assim, uma coisa muito complicada. Mas eu reagi dessa forma, agressivamente. Porque eu não tô aqui pra uma mesa não escutar a conversa da outra. Que conversa? Bota um som aí, um CD, pô. Que porra é essa? É, né? Falei, se você me chamou aqui é pra fazer música, né? Um entretenimento cultural, né? Não é uma coisa... E o empresário era de lá? Era português. Português. Eu não sou uma pessoa fácil, né? E eu encontrei um português que era mais difícil do que eu. Esse português não era como o Moite aqui do Gambino. Moite era uma simpatia. Ensinava a gente até... Eu adoro os portugueses. São meus irmãos, né? Mas tem uns camaradas de Amarante, de Braga, não sei o quê, que não analisa não. Entendeu? É. Guimarães. E já que eu falei em Moite, é outra pessoa que não era... Só interrompendo um pouquinho. Você não encontra ninguém de Lisboa trabalhando na Europa. Só das outras cidades de Portugal. É muito difícil você encontrar um lisboeta trabalhando em Genebra ou em Paris. Eles se firmam no Lisboa. Eles não saem de Lisboa. Os lisboetas não saem. Se mais antes... Esse pandeiro foi o que tu meteu na cabeça do camarada lá? Não. Esse pandeiro foi um presente do meu amigo Peninha. E você vai terminar. Peninha, Peninha... Peninha Rodrigues. O sonorizador. Sonorizador, músico. De Rio Tinto. Muito artista, né? É, toca, canta, sonoriza, faz tudo. Mas dá um playzinho aqui no pandeiro. Pra depois voltar pro violão aí. Pra gente encerrar com o violão. Sabe que essa coisa do pandeiro, ela começou porque... Eu sempre fui muito fã do Caximbinho e do Geraldo Mozinho, né? Ah... Então eu saia do... Eu estudava aqui no Linho de Vasconcelos. Quando a gente saia pra ir pegar o ônibus na lagoa pra ir pra casa, a gente passava ali no ponto sem réis e eles tavam sempre tocando ali. E eu parava pra escutar e desde essa época que eu fiquei encantado com a embolada e com o pandeiro. E por falar disso, aproveitar, um dia desse eu tava pensando em Caximbinho aqui no programa Nossa Gente. Por ele e o rapaz do... Geraldo Mozinho? Exato. Eu não sei se... O Geraldo Mozinho tá morando em Jacarapé. É, né? E o Caximbinho, ele virou crente, né? Mas mesmo assim... Mas eles conseguiram ainda, a Célia Chaves lá do Sesc, conseguiu fazer uma homenagem pros dois. Depois, há uns dois, três anos atrás, e fez um... conseguiu montar um espetáculo. Mas vamos deixar Caximbinho pro programa do Caximbinho. E agora a gente vai dar uma pausa no violão e Paulinho vai, como percussionista, fazer também um downtime aqui no pandeiro e uma coisa de Vital Farias. É isso mesmo. Essa linda filipéia, digo o João pessoalmente, que não sai da minha ideia, que não sai da minha mente. Bate com o pé chachado. Bate com o pé rachado. Bate com o pé rachado. Bate com o pé chachado. Eu aqui do baixo rojo, vejo uma luz que incendeia. Eu vejo mesa sem prato, eu vejo prato sem ceia. Eu queria que você desse uma dica aí pras pessoas do resto de sua permanência aqui. E o que vai rolar, o que você acha que vai rolar nesses próximos festivais lá na Europa esse ano? Olha, a tendência World Music tem crescido muito no Brasil e no mundo, né? Essa coisa de misturar as culturas, né? E fazer uma música que não tem compromisso com a raiz, né? A raiz é feita a raiz da orquídea. Ela não tem, ela não fica no chão, ela fica por aí no ar, né? Então eu acho que a tendência, o World Music vai crescer no mundo, vai crescer na Europa. E já existem 65 festivais de World Music na Europa. E eu acho que é por aí. A música paraibana tem um grande, grande mercado fora da vida. Legal. Então faz o seguinte, eu mesmo vou tentar fazer isso, mas se você for para a Europa agora, estiver planejando ir para a Europa, deixe para junho, verão, e procure os festivais em Montrô, Paris, que vai encontrar Paulinho lá e é o melhor guia do mundo, com o pandeiro imitando Cachimbinho. Eu sou um guia, eu sou um bom guia. Eu vou tentar, eu vou tentar me organizar para ir. Com certeza, vamos organizar isso. Já que a gente não pode levar Cachimbinho, tem você lá. Para mim é importante, eu já levei 11 músicos da Paraíba para o Festival do Montrô, né? Já levei, a gente se apresentou, fez 8 apresentações na Alemanha, na Suíça, na França. E foi muito interessante. Esse intercâmbio é interessante. Então, vamos encerrar aqui com uma coisa de sua preferência. Olha, você tem aí um tempinho para as suas considerações finais antes de tocar e eu aqui já me despeço. Até o próximo programa. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no teu programa. É um programa que eu assisto, que eu acompanho, que eu sou fã. E para mim é um prazer enorme. É você que está aí me assistindo, que estiver afim de me convidar para tocar na sua festinha, no seu batizado, no seu velório, né? Eu venho da Europa diretamente, saio lá da Suíça, de Montrô, de Paris, onde eu estiver para tocar aqui na sua festa, na torre, seja lá onde for, em Jaguaribe, né? Que o bom da vida é você poder estar circulando. É verdade. Então, vamos lá. Essa música chama Lâminas de Black Tie. É uma parceria minha com o nosso guru Pedro Osmar. Eu sou um brega, chumbrega nega em meu coração Eu sou um brega, chumbrega nega em meu coração Eu sou um brega, chumbrega nega em meu coração Eu sou um brega, chumbrega nega em meu coração Filho na selva de pedra Preto na procura do shopping Branco no abismo das favelas A tribo toda no carnaval do voto E o poder é o centro das atenções ainda Sangue, mansões, mangue, paralisia Sangue, mansões, mangue, paralisia Cavalos que saltam da TV Diretamente no cérebro de famílias Que rezam por omissão Diretamente no cérebro de famílias Que rezam por omissão Eu sou um brega, chumbrega nega em meu coração Eu sou um brega, chumbrega nega em meu coração